Presidente, prazer enorme te receber aqui. O Vitória que é uma tradição, é um gigante do futebol brasileiro, mas que passou por anos difíceis. Caiu da série A pra B, da B pra C, mas voltou agora como um raio, subindo direto da C pra B e da B pra A, como diriam na Bahia, numa lapada só. Como é que foi essa trajetória? E sendo campeão, né? E sendo campeão nas duas séries, como é que foi essa trajetória de retorno do Vitória pro seu lugar no futebol do Brasil? Bom, a trajetória é difícil, eu assumi o clube na pior fase da história do clube, né? Quando eu assumi o clube tinha 23 milhões pra pagar de transfer banco, os dívidas contraídas por compra e empréstimo de jogadores do Boca Juniors, Universidade Católica. Seis meses de salário atrasado de funcionários, quando se juntava aí o acumulado. Mais de quatro meses de salário de jogadores também atrasado, com seu patrimônio completamente deteriorado. Você teve que reconstruir. Muito difícil, situação muito difícil. E a gente começou uma série C também muito mal. Que com o apoio da torcida, quando eu entrei no Vitória, o Vitória tinha 4 mil sócios. Nós hoje temos 33 mil sócios. Então, a torcida desde o primeiro momento nós apresentamos o projeto, era um projeto de reconstrução, pedimos paciência. E com o apoio da torcida, quando nós chegamos a ter apenas 2% de chance para se classificar entre os oito, pode disputar o autogonal final da série B. Nós conseguimos ganhar 7 de 8, classificamos e voltamos pra série B. Quando o senhor assumiu, qual era o tamanho da dívida e qual era o tamanho da receita do Vitória? O Vitória tinha 400 mil reais de cota da CBF, que é a cota que os clubes da série C recebiam até então. Por mês? Por ano. 400 mil reais por ano? 400 mil reais por ano. Tinha passagem e hospedagem para 28 atletas para jogar a série C. Você tinha 4 mil sócios, então você bote aí 4 vezes 5, 2 milhões no ano, mais ou menos isso. Você tinha uma camisa completamente desvalorizada, a camisa do Vitória não chegava a 1 milhão por ano de patrocínios, ou seja, dívidas de em torno de 300 milhões. Principalmente, o Vitória devia 117 milhões de NSSR, que estava ali com a corda no pescoço, bloqueando a vida do Vitória. Devia 35 milhões na Justiça do Trabalho, 31 milhões na CNRD, que é o órgão interno que disciplina as relações entre jogadores, treinadores e empresários. De IPTU mais um monte, de ICMS mais outro monte, tinha dívidas do Banco Central, daquelas transações passadas de mais de 10 milhões. Em resumo, somando tudo isso, dava perto de 300 milhões. Nosso primeiro passo foi tentar organizar a vida fiscal do clube. Então, levamos mais de um ano para fazer parcelamentos. Essa dívida de 117 milhões, a gente aderiu ao PESI, que foi um programa que o governo federal lançou. Caiu para 59, parcelamos. Hoje, a gente paga 312 mil reais dessa dívida. Também fizemos um acordo global na Justiça do Trabalho, que você tinha muitos bloqueios em função disso. Um acordo de credores, a gente paga 650 mil agora, vai passar a pagar 650, no início era 200. Para diluir esse acordo global, dos 30 milhões, caiu um pouco para uns 28. Também fizemos um parcelamento da CNRD, um acordo, onde a gente pagou, já pagamos uns 4 ou 5 milhões da CNRD. E hoje a gente paga 250 mensais da CNRD. Parcelamos o ICMS das lojas que o clube administrava. Hoje, graças a Deus, não administra mais. Pessoal era passivo trabalhista e o clube de futebol não tem know-how para administrar lojas. Nos livramos disso. Parcelamos o IPTU também, reduzimos em 50% o que a gente devia. Equacionamos a questão fiscal. A partir daí, a gente pôde ter as certidões. E a gente, esse ano, aprovou 9 milhões e meio de projetos de incentivos fiscais do governo federal. Foi o primeiro projeto que o Vitória aprovou na história do clube. A gente vai começar a implementar, que são apoio para a base, futebol feminino, basquete. Nosso basquete na Bahia é muito forte. Somos campeões baianos, campeões do Nordeste, remo, enfim. O primeiro dever de casa que nós fizemos foi isso. O segundo dever de casa é buscar receita nova. Você não poderia ter um time que é 5 vezes campeão do Nordeste, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil. Um dos clubes que mais revelou talentos para o futebol do Brasil. Você pegar todas as seleções que foram campeão do mundo. A última, por exemplo, que foi pentacampeão. Você tem lá 4 jogadores do Vitória, a Tetra, você tinha 5. E você não pode desvalorizar o ponto que a camisa ficou desvalorizada. Então, nós levamos mais de 20 patrocinadores para o clube. A camisa nossa aqui na Série C, quando nós encontramos, era 1 milhão por ano. Ela virou 12 por ano. Se você for ver números a nível de São Paulo, o Rio é muito pequeno, mas o que a gente tinha, a gente evoluiu bastante. Nós fizemos uma reestruturação de sócios. Fizemos um estudo, uma pesquisa com um torcedor para entender que tipo de sócio ele queria ser. Implementamos um feirão, onde a gente saiu de 4 mil sócios para 33 mil sócios. Hoje é uma porta forte que nos segura. Nossa média de público, ela saiu de 4 mil. Encerramos o ano com quase 28 mil na Série B de média de público. A maior da Série B, entre as 10 maiores do Brasil mesmo, estando na Série B. Para isso, a gente teve que melhorar toda a nossa estrutura. Fizemos quase que um novo gramado do estádio. Ele estava completamente deteriorado. Fizemos isso porque nossa base, que estava completamente também deteriorada, a gente tinha do sub-14 só até o sub-20. E eu queria entrar nesse assunto. O Vitória sempre foi um grande revelador de talentos do futebol brasileiro. Estou puxando aqui brevemente pela memória. Me lembro de Dida, Paulo Isidoro, Alex Alves, Hulk, Davi Luiz e tantos outros grandes jogadores. Tem que ser um programa só para a gente citar. Para lembrar, né? Tantos grandes jogadores que o Vitória revelou para o futebol brasileiro. E de algum tempo para cá, a gente não vê o Vitória revelando grandes nomes, grandes jogadores. Onde é que o Vitória se perdeu nas categorias de base? A descontinuidade do poder é ruim em todos os níveis. E o Vitória teve sete presidentes em sete anos. A partir do momento que o Vitória caiu, foi caindo, o problema foi aumentando e os presidentes não aguentavam muito tempo e renunciavam. Então, isso deu uma descontinuidade. Eu assumi uma base aos frangalhos, certo? Você tinha da sub-14 ao sub-20. Nós chegamos e implantamos logo do sub-9 ao sub-20. Estrutura completamente deteriorada. A gente teve, a gente tem 189 meninos internos no Vitória. A gente teve que fazer obra civil em todos os alojamentos, quarto por quarto, trocar colchão, trocar frigobar, colocar em dia bolsa auxílio. Você tinha seis meses de bolsa auxílio atrasado em alguns casos. Seis meses de bolsa auxílio na base, seis meses de salário atrasado no profissional, uma receita de 400 mil por ano da TV. Não é muito dizer que o Vitória era um clube em processo de insolvência. caminhava para isso. Com todo o respeito aos outros clubes que foram grandes e que caíram muito, caminhava no mesmo nível desses aí, que já foram gloriosos e que hoje estão caminhando aí nessa linha aí. Era, estava fadado acontecer isso, porque você não poderia movimentar a conta, que ela estava bloqueada, certo? Todo o dinheiro que entrava automaticamente ele seria levado, bloqueado, certo? Você tinha uma marca desvalorizada. Então a gente partiu primeiro para reorganizar a base. Fizemos melhorias. Fizemos um mini estádio, que a gente deu o nome de Bebeto, Bebeto Gama, que foi a primeira grande revelação do Vitória. E é um norte a ser seguido pelo clube. Fizemos um mini estádio para 1.900 pessoas. Colocamos a base, e ela hoje joga junto com o futebol feminino, nesse mini estádio, para o Barradão voltar a ser um dos melhores gramados do Brasil, como sempre foi. Demos condições, eu acredito muito, para você disputar com o eixo Rio-São Paulo. Você tem que ser um clube formador, como foi no passado. Foi assim que a gente foi vice-campeão brasileiro. Foi assim que a gente foi vice-campeão da Copa do Brasil. Temos seis ou sete jogadores da base, fazendo jogador em casa. Mas nas condições que eu encontrei, não dava. Então a gente reconstruiu, começou do zero, basicamente. Então a gente fez a drenagem dos campos da base, que não tinha mais. Colocamos um novo gramado, iluminamos o campo. Fizemos um prédio inteiro com condições, com vestiário, com banheira, com sala. Um mini estádio para a base jogar. Reformamos tudo o que tinha de alojamento do clube para a base. Estamos construindo agora, devemos entregar agora em fevereiro, uma das maiores obras do clube, que é a Academia do Leão, com seis campos de futebol, com o batemático. O CT do clube? Não, dentro do CT, mas é um anexo ao clube. Na academia mesmo. A Vitória nunca teve uma academia, revelou tanto, mas tocou a ideia. Além de você ser um clube formador, você ganhar dinheiro com isso. Então a ideia é você ter 2 mil alunos pagando mensalidade ali, onde você vai receber a mensalidade, você vai revelar novos talentos que vão servir para a base, mas vai equilibrar o seu orçamento da base. A Vitória gastou no patato 14 milhões na base. A ideia é você dobrar esse investimento esse ano. Então você precisa buscar novos recursos. Você pretende tirar uns 8 a 10 milhões daí e buscar de outros recursos, que eu acredito muito na base para você conseguir diminuir essa diferença tão grande da técnica do futebol do Eixo do Sul com o futebol do Nordeste. Presidente, em uma situação tão difícil, tão dramática que o senhor recebeu a Vitória, por que o Vitória não optou por ser uma SAF? A gente vê esse movimento acontecendo em muitos grandes clubes do Brasil. O próprio Bahia, que é o arquirrival do Vitória, lá na Boa Terra, optou por ser uma SAF que foi vendido para o Grupo Cítica, um grupo muito poderoso da Europa. E eu tive a informação de que alguns grupos econômicos sondaram Vitória para que o Vitória fosse uma SAF. Com o desespero, com todas as dificuldades, no processo de insolvência, por que esse não foi o caminho do Vitória? Nós montamos um planejamento para tirar o Vitória da Série C à Série A. Desde o primeiro dia que nós lá chegamos, montamos uma equipe de pessoas abnegadas, que amam o clube, meu vice-presidente de Jaume Abreu, para sintetizar todos eles aqui. E esse planejamento, tudo que aconteceu no Vitória, aconteceu porque nós planejamos, trabalhamos. Eu tenho muita fé em Deus, mas se a gente não trabalhasse, a torcida não ajudasse, a gente não tinha saído. Então, nós recebemos sim, o Vitória estava com a marca na Série C bem desvalorizada, era muito fácil você comprar o Vitória. Na época, nós recebemos uma proposta oficial de 200 milhões. O grupo que fez a proposta, eu agradeci, mas disse para ele que não tinha como você vender o Vitória por 200 milhões, que você ia botar 200 milhões, iria para a Série A, e na Série A você ia valer 2 bilhões, vamos supor. O Vitória tem um patrimônio grande, são 500 mil metros dentro de Salvador, tem um estádio, 11 campos de futebol, sede náutica, e a gente sabia o valor eixo real do Vitória. Como ele estava desvalorizado, estava fácil encontrar o Vitória. Então, nós apostamos na rejeituração do clube, feito pelas nossas mãos. E agora o Vitória chegou na Série A, certo? Acho que agora a gente tem que abrir essa discussão sim, mas uma discussão diferente do que foi feito por lá. Eu não acredito de você vender o futebol do clube. A safra, eu acredito, ela é muito no modelo alemã, certo? Por quê? O Vitória, diferentemente desses clubes, sempre teve a tradição de ser um clube revelador de novos talentos. Então, todos os clubes do Brasil que venderam os clubes, a divisão de base foi de brinde. Ninguém conseguiu fazer um valor eixo da divisão de base. Quanto vale a divisão de base? Você faz o valor eixo de quanto vale o estádio, quanto vale o CT, quanto vale a Série Náutica, mas o valor eixo não foi feito. Então, você não pode vender o Vitória sem ter o valor eixo de quanto vale a base do Vitória. E quanto vale o Vitória hoje? Não sei. Eu, com certeza, muito mais do que os 200 milhões que foram oferecidos há dois anos e dois meses, que é quando eu estou no clube, certo? Se você for olhar do ponto de vista de patrimônio físico, mais de um bilhão. Se você for botar base e tudo mais, então, é isso que ele tem que dar, são os técnicos da área. Nós precisamos fazer um valor eixo do Vitória. Antes disso, a gente tem que trazer a discussão da Sáfia, aprovar um modelo de Sáfia. Não é aprovar a Sáfia, tem um modelo de Sáfia. Vitória precisa sentar na AGE com o seu sócio, discutir, abrir essa discussão da questão da Sáfia. Eu acho que primeiro você tem que aprovar o modelo. Depois do modelo aprovado, você vai buscar um grupo que queira se adequar àquelas condições. O Vitória procura o quê? Um sócio que não tenha os 50%. Eu defendo que os 51% do controle precisa ser do clube. Vender patrimônio, para mim, é uma coisa complicada. Eu não vejo como. Você precisa de um parceiro para ajudar, como é o modelo alemão, como é o modelo inglês. Mas que é um modelo que ainda não funcionou no Brasil. Não funcionou. O clube que virou Sáfia no Brasil acabou perdendo o controle do futebol. Ou, na pior das hipóteses, ou melhor, aí cada um enxerga como queira, com o investidor tendo a maioria das ações. Não há um clube no Brasil que virou Sáfia, que trouxe o investidor e que alguém teve a coragem de colocar para que o clube continue administrando. Até também pela realidade de tudo que já aconteceu nos clubes de futebol no Brasil. O próprio Vitória passou por gestões muito ruins também. O senhor acredita que com esse histórico ruim de gestões no Brasil, é possível ter investidor que coloque dinheiro para a gestão continuar com o clube? Não tenho dúvida que sim. Quando a gestão é séria, transparente, auditada, até porque eu penso na Bolsa. Para ir para a Bolsa, você tem que auditar. É uma coisa séria. Os clubes que viraram Sáfia no Brasil viraram porque não tinha outra solução. Se você parar para analisar aí, era o clube do bilhão da dívida. Ou virava Sáfia ou fechava as portas. Não era o caso do Vitória. Eu sabia que a gente tinha competência para trazer o Vitória para a Série A, para trazer essa discussão na Série A. Não lá na Série C, quando o clube estava completamente quebrado, endividado, quase que insolúvel. Então, eu acho que sim. Não tenho dúvida nenhuma que tem sim. O que a gente precisa primeiro é resolver a nossa questão interna, certo? A nível de o que é que a gente quer. Eu tenho uma ideia, mas eu não sou o dono do clube. Eu sou um torcedor que virou presidente do clube. Vou levar. A minha ideia é debater com os sócios do clube, que são os 33 mil que são donos do Esporte Clube Vitória. O senhor tem trabalhado muito bem essa relação institucional com o torcedor e com o sócio. O senhor colocou em votação a questão da estrela na camisa, uma estrela alugente à Série B, ao título da Série B do Campeonato Brasileiro. O senhor colocou em votação a questão do patrocínio, do name writing, do barradão. Então, o senhor criou um modelo de gestão ali com enquetes com o torcedor, que acaba sendo uma inovação também no futebol brasileiro. Com certeza. O torcedor tem que se sentir participante do clube. Se você não tem a SAF, você precisa do torcedor para ajudar a gerir, para sustentar o clube. Se ele não tem voz, se ele não tem nenhum poder de decisão, não tem sentido ele ser torcedor só pelo amor. Então, desde quando eu cheguei ao clube, eu abri o clube para a imprensa. O Vitória é um clube transparente, certo? Eu abri para a torcida, eu não tenho meio que segredo com a torcida. Quando eu vou dar as minhas entrevistas, eu cito. Pessoas até brincam que eu começo minha manhã, Bom Dia Nação, um quadro que eu mesmo fiz nas redes sociais, mostrando o que está acontecendo, o que está acontecendo no clube. Então, minha interação com a torcida é muito forte. Em todos os momentos sempre foi assim. Uma relação muito forte com a torcida, até porque eu sou torcedor. Eu devo ser o primeiro presidente do Vitória, que saiu da arquibancada para virar presidente do clube. Eu nunca tive parente conselheiro, nunca tive parente presidente do Vitória, certo? E é muito fácil, não é uma representação. Como eu sou um presidente torcedor, eu faço como se eu ainda fosse um torcedor. É evidente que as decisões são completamente diferentes. Tem que ir para o lado profissional, você tem que ter profissionais para lhe auxiliar, que é o que a gente faz. Mas a minha relação com a torcida pode ter certeza que é uma sintonia bem forte em todos os momentos. Presidente, a gente fala muito aqui também do marketing esportivo e dos negócios que giram em torno das grandes marcas do futebol. E o Vitória é um caso absolutamente sui generis do futebol brasileiro. Porque o Vitória é o primeiro clube do Brasil, pelo menos que eu tenho notícia, que é patrocinado por um site de modelos, de acompanhantes, digamos assim. Como é que foi esse processo e como é que se deu esse match? Como é que foi quebrar essa dificuldade? Tenho certeza que não foi fácil internamente vencer algumas resistências. E como é que tem sido esse negócio para o Vitória? O Vitória fechou 2023 como o clube mais pesquisado na internet do Brasil, entre os 10 do mundo, em função desse patrocínio. E o Vitória, quando fez o patrocínio, em 22, a camisa do Vitória rodou o mundo inteiro, o Leste Europeu, Europa, Estados Unidos. Rodou tanto que fomos convidados a vender nossas camisas no leilão internacional de camisas. Hoje a gente vende nossas camisas no leilão internacional de camisas. Esse patrocínio só veio nos ajudar. Eu acho que ajudou também a Fatal Models, porque ela não era conhecida, passou a se conhecer através do Vitória. E ajudou o Vitória tanto financeiramente como também na publicidade do clube. É uma parceria que começou na Série C e que vai para a Série A, porque nós já temos contrato este ano inteiro. É uma parceria que nos ajuda bastante, nem só no patrocínio, mas também nos apertos financeiros em alguns momentos que passamos. Agora mesmo, eles nos presentearam com o novo placar eletrônico do Barradão, com o novo Black Dot. O ano passado nos ajudou a pagar inscrição de jogadores, você sabe que o custo, não é só você contratar, você paga taxa de federação, taxa de CBS. E na vida que nós estávamos, qualquer dinheiro era um bem-vindo. Eu não resisto, de vez em quando as moças passeiam por lá, presidente? A gente faz ativações, faz ativações com a marca, o site, na verdade é um site de anúncio, o dinheiro vindo da Fatal Models, vindo o anúncio das pessoas que lá fazem, dos patrocínios que são lá colocados. Certo? Então, a gente faz várias ativações para promover a marca Fatal Models. Essa é a nossa linha. Então, isso faz com que o site esteja entre os 10 sites mais acessados do Brasil. As brincadeiras à parte, o Vitória também construiu o outro lado, né? De campanhas também de respeito à mulher, de questões de combate à violência contra a mulher, de respeito aos profissionais do sexo também. O Vitória acabou abraçando a causa como uma linha educativa também, obviamente, à parte do negócio que hoje é anunciado. Na Bahia não tem lugar para preconceito. E o Vitória, então, nós moramos na capital mais negra do Brasil, onde temos uma das maiores miscigenações, onde temos o maior metro quadrado de pessoas por habitantes. E o Vitória não poderia ser diferente. O Vitória representa tudo isso. Então, sim, isso veio nos ajudar a mostrar empoderamento feminino, mostrar as ações. Isso foi muito bom também para o nome do clube, para a forma de como a gente gera o clube. Uma forma inovadora, sim, mas que vem dando certo. Os presidentes dos outros clubes aí, de vez em quando, tem uma inveja, pedem um aconselhamento aí na área, presidente? Os presidentes dos outros clubes, quando eu fiz o patrocínio, me olhavam de lado. Depois, hoje, a Fatal Modo já está nos 10 ou 12 clubes. O Vitória abriu as portas, hoje eu brinco até com ele. O Vitória abriu a porta para um monte de vocês aí. Presidente, inclusive, por falar nessa parceria, vocês estão estudando transformar o patrocínio que hoje está na camisa no name writing do estádio. E foi feita uma consulta com o torcedor. A ideia era o name writing do estádio ou do nome do clube. Primeiro, como é que foi esse processo? Porque é muito inovador quando se fala numa marca de um clube de futebol. Isso é muito comum no vôlei, muito comum na Fórmula 1, muito comum no basquete, mas é pouco comum. No futebol também, o Bragantino fez isso, né? Mas ainda é raro, né, presidente? Como é que se deu esse processo e como é que vai ser esse processo com o estádio? O que vai ser o fim do barradão com esse processo? Bom, primeiro que não é a jogada de marketing. As propostas são oficiais, eram oficiais e continuam oficiais. Como eu disse para você, minha gestão eu faço bem voltada, bem interligada com o sócio-torcedor do clube. Eu apelei para ele se associar e ele tem que participar. Então, nós recebemos uma proposta oficial. O nome da Fatal Mods e o Vitória se entrelaçou muito bem, certo? Tanto assim que eles estão dando um carro para o torcedor. Vão sortear um carro agora até o Bavi para o torcedor. E o Vitória, eu venho procurando o parceiro para vender o Nemurite do estádio. Esse era o nosso projeto. Nós temos um sonho de transformar o barradão numa arena. Já temos um projeto pronto de 360 milhões. Para quantos torcedores? Para 50 mil. Estamos conversando com uma série de fundos. E o primeiro pontapé para você transformar o barradão na arena é melhorar a mobilidade. Nós levamos o nosso projeto ao governador do estado, que começou a fazer a duplicação da via Mário Sérgio, que leva até o barradão. E levamos o nosso projeto à Prefeitura Municipal de Salvador, que tinha um terreno próximo e que tem um parque ambiental para melhorar a capacidade de estacionamento. A obra também já está sendo feita. Então nós vamos ter 5 mil lugares, 5 mil vagas para carros, que resolvem os problemas crônicos. E vamos resolver a mobilidade, que a gente vai ter a duplicação da via que leva ao barradão até a porta do estádio. Estamos falando de um projeto de quanto tempo para o barradão ser reconstruído? Estamos falando de uma reconstrução, né? Estamos falando de um projeto de 3 anos, certo? Um projeto que está orçado em 360 milhões. Então o primeiro pontapé era fazer as obras que já começaram 13 de maio, que é o aniversário do Vitória. A gente vai ter a via duplicada e o estacionamento já no fim de fevereiro pronto. Temos aí que buscar. Isso era as condicionantes. Eu conversei com vários grupos aqui em São Paulo e no Rio e as condicionantes de todo estudo que se fazia era melhorar a mobilidade. Então as condicionantes vão estar feitas até o ano que vem. Com as condicionantes feitas, eu voltei a conversar com os grupos e coloquei o Nemurite do estádio para ser a venda. Era parte integrante desses 360 milhões. Seriam 100 milhões para 10 anos? 100 milhões foi o valor eixo que nós fizemos, de 100 milhões para 10 anos do Nemurite do estádio. E em que pé está esse acerto? A Fatal Modus tomou consciência disso e disse que tinha interesse. Mas sentamos para fazer uma enquete. O que é que a torcida do Vitória achava da Arena Barradão, que é o nome inicial, se transformar na Arena Fatal Modus Barradão. Nesta conversa, ela fez também uma proposta pelo Nemurite do clube. É evidente que eu, como torcedor também, não sou uma pessoa preconceituosa, mas tinha mais restrições. Mas eu tenho obrigação com um clube que tem a 13ª torcida do país, por pesquisa, mais de 4 milhões de torcedores, ouvir a torcida. E ouvir nos dois casos. Por mais de 75%, se aprovou o Nemurite do Barradão. Começamos a conversa com a Fatal Modus para que a gente possa, assim, negociar os 100 milhões para 10 anos. A ideia é que esses 100 milhões já comecem o projeto da Arena. Nós fatiamos o projeto da Arena. O primeiro passo é fazer a cobertura do estádio e depois, consequentemente, as outras. Então, os 100 milhões, se assim for fechado, vai estar destinado para fazer a cobertura, que seria o início da obra da Arena Barradão. Presidente, deu uma polêmica enorme, principalmente uma fala muito forte do Neto, que é um nome muito forte do futebol brasileiro, seja como jogador, seja como cronista. E ele disse que o Vitória foi beneficiado pela CBF, porque o presidente da CBF, o Edinaldo, é torcedor do Vitória. E o Vitória teve um dinheiro a mais que isso desequilibrou a competição. O que aconteceu e qual é a posição do Vitória sobre isso? Bom, primeiro que, quando o Vitória fez o pedido de adiantamento para a CBF, o Vitória já tinha subido. Matematicamente, nós subimos com três rodadas de antecedência. Nós fizemos um pedido de 4 milhões, do lançamento de 65. Pelo fato do Vitória já ter subido, o Vitória já tinha lá todo o dinheiro da Série A, certo? E já tem lá o dinheiro da Copa do Nordeste, que a gente já participava por grupo. E isso seria irrisório, perante do que o Vitória conquistou em campo, teria para receber. Você é cronista esportivo de muito tempo, e você sabe que os clubes do Brasil, desde quando começou o futebol, tomam antecipação. Por exemplo, quando eu assumi o Vitória, já tinham gastado o dinheiro da Copa do Brasil, eu desfutei a Copa do Brasil, recebi um centavo, porque o dinheiro já tem sido antecipado. E todos os clubes do Brasil, tem clube que tem antecipação até 25, até 26, que não tem mais nada para receber, então não tem nada de ilícito nisso, o Vitória ter formulado o pedido. Foi isso que nós fizemos, não tivemos ajuda. Pelo contrário, se você pegar os resultados em campo, nós tivemos tantos erros de arbitragem, quanto os outros, em alguns casos até pior. É verdade que o Vitória até hoje não recebeu a premiação pelo título, por causa de toda essa confusão dos últimos tempos na CBF? É verdade, nem Vitória, nem Criciúma, nem Juventude e nem Atlético de Goiás, são os quatro que sobem, em função dessa interinidade, dessa confusão toda. Nós não recebemos, mas temos certeza que são, que agora, com a regularização da CBF, todos nós vamos receber, até porque eles são direitos a conquistar em campo, ano passado o Cruzeiro, o Bahia, o Grêmio e o outro que subiu, o Minha Júlia e o Vasco, receberam, certo? E todos, então eu espero que a gente receba, até porque faz muita falta para a gente esse dinheiro, diante do esforço financeiro que a gente vem estar fazendo para reconstruir o clube. E, por falar em verdades, é verdade que o Neto, depois dessa polêmica toda, ligou para o senhor pedindo desculpas? Não, o Neto, ele fez uma, depois disso, ele fez um comentário na TV, ao vivo, dizendo que não tinha nada contra o Vitória, que não tinha nada contra mim, que o Vitória era um clube muito querido por ele, que se tinha problema, era lá na bande local, e não na bande, mas isso são águas passageiras, bola para frente, vamos pensar na Série A, que é onde a gente está e de onde nunca deveria ter saído, até porque nós ficamos 23 anos na Série A. O Vitória é o time do Nordeste que mais tempo ficou na Série A. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre essa volta do Vitória para a Série A, mas eu não posso deixar de perguntar, o senhor falou sobre a CBF e o problema na CBF, o presidente da CBF, é um grande torcedor do Vitória e foi afastado recentemente, está de volta à CBF nesse momento, mas enfrenta dificuldades, enfrenta atritos internos na entidade. Como é que o senhor vê a situação do Edinaldo e como é que o senhor vê o futuro do Edinaldo no futebol brasileiro? Bom, primeiro a injustiça, afastar o presidente da CBF em função de uma eleição que foi feita pelo UNTAC, formulada pelo próprio Ministério Público, você veja que um dos autores da ação para a volta do Edinaldo é a Associação dos Promotores Públicos, que teve, parecendo a Procuradoria da República, a favor, uma orquestração completamente política de pessoas que já estiveram por muito tempo na CBF, que muito mal fizeram o futebol brasileiro. O Edinaldo enfrenta um problema sério, ele vem do Nordeste, o Edinaldo tem uma história muito bonita, quem não conhece a história de Edinaldo? O Edinaldo começou como presidente do Clube Amador, lá em Vitória da Conquista, Vitória da Conquista, terceira maior cidade da Bahia, depois virou presidente da Liga de Vitória da Conquista, para depois ser presidente da Federação Baiana de Futebol, e virar presidente da Confederação. Conhece o futebol em todos os níveis, trata todo mundo igual, os clubes da Série C, da Série D, nunca tiveram um tratamento igualitário como tiveram nessa gestão. Então, eu acho que foi uma coisa completamente política, uma pessoa competente, não tenho dúvida nenhuma que ele vai cumprir o mandato dele com louvor até dezembro de 25, e sem dúvida nenhuma. Agora, ele vem do Nordeste, ele tem descendência de índio, certo? Isso não é fácil, a gente sabe, enfrenta essas coisas, até porque eu, como nordestino, como baiano, só teropolitano, já passei por muitas dessas também. Presidente, falando da volta do Vitória a Série A do Campeonato Brasileiro, tem sido um movimento muito natural de times que fazem o chamado movimento ioiô, sobem e voltam de novo para a Série B. Te preocupa isso em relação ao Vitória e como o Vitória está trabalhando para voltar e ficar na Série A do Campeonato Brasileiro? É evidente que preocupa, né? Se você analisar os 20 clubes da Série A hoje, do ponto de vista financeiro, se você analisasse friamente, o Vitória seria o pior financeiramente. Por quê? Porque a gente saiu da Série C para a Série B para a Série A em dois anos. Os que voltaram agora, Atlético e Juventude, estavam na Série A, pegaram o orçamento da Série A, voltaram para a B e imediatamente voltaram para a A. O Criciúma já estava há muito tempo na Série B. E são clubes que não têm dívidas, não é? Mas a gente faz uma gestão profissional, a gente está pronto para fazer uma bela Série A, usando os recursos que não é necessário. Por exemplo, para a gente subir da B para a A, nossa folha era décima. Nós não tínhamos o maior orçamento. Qual que era a folha do Vitória a B? 2 milhões e 100 mil, nós subimos da B para a A. E agora o seu projeto, é raro um time ficar na Série A com uma folha inferior a 5, 6 milhões. Você vai ter que dobrar a sua folha. Com certeza, vamos ter que dobrar a nossa folha. A gente sabe disso e temos que usar os argumentos. Nós, quando chegamos no Vitória, você tinha um setor de análise de desempenho, mas não tinha um setor de mercado. Nós criamos, aumentamos a análise de desempenho, temos três analistas de análise de desempenho, criamos o de mercado com mais três analistas, compramos as melhores plataformas do mundo. O análise de desempenho e mercado já nos ajudou muito na Série B. Por exemplo, você pegar o nosso plantel da Série B, que subiu para A, ele foi buscar lá o Mateuzinho, que estava no Ipiranga de Erechim, que acabou sendo titular. O Dudu, que estava no Volta Redonda, que acabou sendo titular. O Railan, que estava no Jacu e Penso, que acabou sendo titular. O Edson Lucas, que estava na Série B, lá no Retro, que acabou sendo titular. O Vague Leonardo, que estava lá no Portimonense, sem jogar, que acabou sendo titular. Então, tudo isso é fruto de muito trabalho. E a gente vai continuar apostando nisso para fazer um time surpreendente, combativo, um time de força, que ganha os duelos individuais, para não só permanecer na Série A, como o nosso objetivo é classificar para a Sul-Americana. O senhor tem uma rivalidade local gigantesca, como Grêmio Inter, Atlético e Cruzeiro, Flaflum, Corinthians e Palmeiras, tem o Bavi, que é uma coisa linda. Eu já tive a oportunidade de assistir um Bavi. É uma festa linda, duas torcidas apaixonadas, e o senhor tem um adversário que vem com a força de um grupo internacional, com dinheiro árabe, com dinheiro do Grupo City, que acaba de contratar um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, que é o Everton Ribeiro. Como é que está sendo esse duelo de um Vitória se reconstruindo contra um Bahia que vem aí com o cofre cheio das Arábias? O ano passado já foi assim. Eles gastaram mais de 100 milhões para montar o time do ano passado e eu comecei o ano devendo 23 milhões de transfer banco. Eu tive que pagar os 23 milhões, botar meu time em campo e nos dois Bavi do ano passado, foram os dois na Arena Fontenova e esse ano vão ser os dois no Barradão. Nós empatamos lá de 1 a 1 e perdemos 1 de 1 a 0 e modestamente jogamos melhor nos dois. Então a grana só não faz efeito. Então eu não costumo muito olhar a grama do vizinho. Estou fazendo a minha parte, vou montar um time competitivo para jogar de igual para igual e pretendo ganhar os dois Bavi no Barradão, tanto o Bavi do Baiano como o Bavi da Copa do Nordeste. Presidente, outro assunto que a gente sempre trata aqui é a formação da Liga. O Vitória está posicionado? De que maneira e como é que o Vitória vê esse movimento no futebol brasileiro? O Vitória está na Libra e o que nos levou a ir para a Libra, primeiro que o critério, os critérios lá são melhores para o Vitória, leva em consideração a quantidade de participação no Campeonato Brasileiro. Como eu te falei, o Vitória participou 23, com esse ano 24 etapas do Campeonato Brasileiro. Isso nos ajuda lá na divisão. Nós acreditamos muito e a gente tem certeza e plena convicção, tanto que no nosso orçamento a gente já bota parte do recurso que receberíamos esse ano da Libra e estamos contando com esse dinheiro sim da Libra para que na verdade são antecipações. Como o Vitória tem... Eu sou contra você tomar antecipação para contratar jogadores, mas sou a favor de você tomar antecipação para pagar dívidas. Seria na casa de 200 milhões, como a maioria dos clubes tem falado? Por aí, entre 120 e 200. Até a Série B, aí vai depender a quantidade de se arrecada. Tanto da venda do direito de TV, de publicidade, como venda de parte para outros sócios, que no caso da Libra tem fundos comprando interessados. E aí a gente vê a importância da formação da Liga, porque o que se fala em receita para um primeiro momento, para uma arrancada da Libra, é praticamente o que o senhor teve de oferta pela SAF do Vitória. Não, a oferta que eu tive da SAF do Vitória de 200 milhões na Série C, só para você fazer um comparativo, nós aprovamos o orçamento desse ano de 238 milhões. Então veja que a discrepância é de uma coisa para a outra. Então eu acredito muito na questão da Libra, das ligas do futebol brasileiro. Acho que vai mudar a relação, você vai negociar direto, não tenho dúvida nenhuma. O Vitória está cá junto com São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, estamos na Libra, porque nós entendemos e analisamos que o critério de cá para a gente é melhor. Fomos o primeiro clube nordestino a vir para a Libra, depois da gente veio o Bahia e veio o São Paulo, temos três, e veio o Paysandu lá do norte. O resto são o clube do Eixo Rio-São Paulo. Agora está na hora do de primeira SA. Perguntas curtas, respostas rápidas. Eu vi uma brincadeira no final do ano dos baianos e pergunto ao senhor o que é que vale mais? Um brasileiro da Série A de 88 ou uma Série B de 2023? O da Série B de 23 porque foi um campeonato de pontos corridos. O Ju Vitória é o primeiro clube baiano de ganhar um campeonato de clubes corridos. A Copa do Nordeste, o que ela significa hoje para o futebol no Brasil? É importantíssimo. Além de ser, do ponto de vista técnico, você fazer uma misturação do que você vai enfrentar na Série B ou na Série A, financeiramente, ela é cinco vezes superior aos campeonatos estaduais dos estados que estão completamente falidos. Qual o maior ídolo da história gloriosa e vitoriosa do Vitória? Tem muitos. Tem Mário Sérgio, tem Petkovic, atual Bebeto. Para mim é Bebeto. Cada um tem o seu, né? Mas tem muitos e muitos ídolos. Qual que é o maior clássico do futebol nordestino? Ah, é o Bavi, é um dos maiores do Brasil, não tenho dúvida disso. Ganhar o Bavi é? É ganhar quase que um campeonato baiano. Um título à parte? É quase que um título à parte. É um campeonato à parte. E quem que é melhor, Cláudia Leite ou Ivete Sangalo? Eu gosto mais de Ivete Sangalo. Será porque uma é tricolor e a outra rubro-negra? Cláudia Leite é uma exceção entre os artistas baianos que não é rubro-negro. Certo? Como é que é essa conta lá? Bel Marques. Bel Marques é Bahia. Tatal. Vitória. Quem mais? A gente tem Ivete, Vitória. Ivete, Vitória. Vitória, Duval, Vitória. Léo, que hoje é a grande... É o grande... Léo Santana. Léo Santana, que é o grande ícone. Inclusive, pilotou junto com o Ivete Sangalo o nosso carnaval antecipado. Nós botamos mais de um milhão de pessoas na barra para comemorar o nosso título da Série B. Ou seja, não estou desmerecendo os outros, não. Mas na Xé e na MPB Baiano, Vitória ganha fácil. Vitória, 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 Vitória